Oi, tudo certo? Tô trazendo hoje uma receitinha de lanchinho pra café da tarde. Um cookie de banana com aveia, coco e chocolate. E uma pitada de canela. Sabe aquela receitinha deliciosa que não pesa nada? Saudável, sem glúten e pronta pra comer com um cafezinho da tarde. Vamos lá? Antes de fazer essa receita, vai lá, dá o like pra gente. Gente, com certeza a gente agradece demais a curtida de vocês. Quem não é inscrito ainda, se inscreve. Vocês vão gostar dos conteúdos e vão ajudar o nosso canal com isso. Então vamos lá, pessoal. Começando a nossa receitinha. Banana, coco, aveia, chocolate e canela. A banana, eu tenho cinco bananas aqui, tamanho médio e bem madurinha, tá? Queria mostrar pra vocês aqui. Ela tá quase passando. Esse ponto aqui tá ótimo, porque a nossa receita não leva açúcar. Então a própria banana madurinha vai dar o sabor que a gente quer pra isso docinho. Vamos começar amassando as bananas, fazendo um purêzinho delas. Pessoal, a parte mais difícil foi amassar a banana. Sendo que não é difícil, né? Tranquilíssimo. Eu vou colocar aqui agora o coco ralado, ele mais grossinho. Esse meu coco aqui é sem açúcar. Se vocês quiserem colocar o coco com açúcar, fica a critério de vocês. Misturo. Agora eu venho com a farinha de aveia. Farinha não, na verdade eu tenho uma misturinha aqui. É floco, um pouquinho de farinha, tá? Ó, coloco aqui. Incorporo bem a banana. Agora aqui pra dar mais um saborzinho, vou colocar a canela em pó. Que sempre fica uma delícia com a banana, né? Sabor que combina perfeitamente. E aqui, pessoal, eu tenho chocolate 50%. Ele engota um pouco maior, eu quebrei as gotinhas menores. Mas tem aquele mercado, vocês encontram, já um pacotinho com gotinha bem pequenininha, tá? Pode colocar. Ou se tem uma barra de chocolate, vamos supor, dá uma raladinha nela e coloca, também fica perfeito. Vou colocar um tanto aqui. E o outro tanto eu vou deixar pra colocar em cima do cookie na hora que a gente coloca na forma. Só pra dar aquele toquezinho mais charmoso. Pessoal, massa do nosso docinho prontíssima. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu tinha uma forma aqui, ó. E eu tô sem o papel manteiga, né? Pra colocar embaixo. O que que eu fiz? Untei com margarina e joguei um pouquinho de aveia. A mesma aveia que eu usei aqui. Porque, já que eu não quero trigo nessa receita, né? Então eu não queria colocar trigo na forma também, tá? O que que eu vou fazer agora? Pego um tanto aqui na colher. Faço as bolinhas e já coloco direto na forma. Venho aqui e dou uma achatadinha. E vou fazendo isso com os outros também. Depois eu jogo o chocolatinho em cima. Ó, pessoal, uns doces aqui na forma, já prontinhos pra irem pro forno. Lembra que eu deixei um chocolatinho à parte pra colocar em cima? Só pra dar um toquezinho mais gostoso e saboroso aqui. Docinhos finalizados. Eu vou levar pro forno agora a 200 graus, 15 minutinhos. Já, já, já eu tiro e mostro pra vocês. Muito bem. Cozinha inteira perfumada desse docinho maravilhoso. Olha aqui, pessoal. Ele fica lindo, muito apetitoso, cheiroso. Ele é um docinho assim, pessoal, ó. Ele é... a textura dele é mais macia. Ele não fica tão crocante quanto um cookie que você compra no mercado, que é com trigo e tudo mais. É um produto mais perecível, então, assim, ó. Se vocês quiserem fazer mais... Essa receita aqui rendeu 18 biscoitos, tá? Se vocês quiserem fazer mais, dobrem a receita. Podem armazenar na geladeira por até 3 dias. Se quiserem congelar, podem congelar até por 3 meses, tá? Então, por ser feito com a banana, né, os produtos bem naturais, ele se torna mais perecível, tá? A dica, façam e já consumam com um cafezinho, porque esse aqui é maravilhoso. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Olha só, que delícia. Eu vou quebrar um aqui, pra vocês verem a textura dele, tá? Olha só. E agora, ó, provar essa delícia. Tá até saindo um pouquinho de fumar, sendo é quentinho. Acabei de tirar do forno 15 minutinhos, tá, pessoal? Certinho, 200 graus. Simplesmente maravilhoso. Quem tá procurando um lanchinho que não vá glúten, que não vá açúcar, uma coisinha mais natural, perfeito. Criança ama isso aqui também, tá? Vocês podem colocar... Ah, eu quero botar um damasco que combina. Pode colocar... Não gosto de coco? Não coloco coco. Isso aqui foi uma opção que eu dei pra vocês, tá, jóia? Fiquem agora com essa delícia aqui, ó, na cabeça de vocês, pensando no perfume. Vai lá, corre na cozinha e faz rapidinho. Tchauzinho! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.